Viviane Araújo recebe famosos no ensaio do Salgueiro, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos lá. No sábado, 20 de novembro, data em que se comemora o dia da consciência negra, o ensaio do Salgueiro teve um significado a mais. Isso porque a agremiação carioca levará para Marquês de Sapucaí em 2022 o enredo Resistência, que fala justamente sobre a luta dos negros para garantir a preservação de aspectos da própria cultura, fé e sobrevivência. Acompanhada pelo marido, o empresário Guilherme Militão, Viviane Araújo, a rainha da bateria furiosa, como é chamada a bateria da vermelho e branco, recebeu em seu camarote o ator Silveiro Pereira, a cantora Carla Cristina, a atriz Quitéria Chagas, que é rainha de bateria do Império Serrano, e a modelo Renata Santos, uma das musas do Salgueiro. Sempre muito animada e cheia de disposição, Viviane estava deslumbrante com um vestido dourado e altíssimos saltos. Mais cedo, a atriz de 46 anos mostrou em suas redes sociais um pouco da sua transformação. Vivi fez uma livre destacando que ela faz a própria maquiagem, e depois postou um vídeo animado, no qual aparece de roupão e após dar um giro, surge plena, pronta para a noitada. Silveiro, que havia visitado o Salgueiro em 2017, na época em que atuava como nonato, em A Força do Querer, se encantou com a escola de samba e foi bastante assediado pelo público que lotou o ensaio. Pandemia também inspirou o enredo inspirados neste momento de pandemia, em meio a tantas dificuldades para enfrentar uma nova situação de vida, a professora Helena Teodoro e o carnavalesco Alex de Souza, desenvolveram o enredo resistência. A escola vai mostrar que a abolição da escravidão, em especial no Rio de Janeiro, não foi suficiente para promover mudanças sociais. Abandonados, discriminados e marginalizados, os negros libertos foram lançados à própria sorte, sem moradia, emprego, sem condições básicas de dignidade. Problemas que ainda persistem até os dias de hoje. Segundo o carnavalesco, resistir faz parte da história do negro, que acaba encontrando no carnaval um lugar de alegria, de diálogo com o mundo. E mostra que o Salgueiro foi pioneiro na defesa da temática africana entre as escolas de samba, dando visibilidade a personagens, forma de vida, histórias, cultura, culinária, valores, religião. Gostou?